Você, que nunca confiou em mim, vai tomar no cu. Sim, Brasil, é isso mesmo. Estou aqui direto do CT Joaquim Grava. O Corinthians abriu as portas para eu estar aqui hoje conversar com uma pessoa muito especial que eu não estou conseguindo fingir naturalidade. Romero. Romero, dá um abraço. Tudo bem, Romero? Prazer, viu? Prazer todo meu. Está felizão? Feliz. Sempre. Sempre. O Corinthians sempre é minha casa, né? Exatamente. Fico com vocês ainda aqui, é muito bom. Muito obrigada. Romero, vai ser bom demais hoje. E o que vai acontecer aqui, minha gente? A gente fez uma pesquisa na internet com as perguntas, as buscas mais feitas com o nome do Romero. Então, o que você aí de casa quer saber sobre o Romero? Você vai lá no Google, digita. A gente separou tudo aqui e o Romero vai responder tudo aqui. Cuidado com as perguntas, hein? Você está com medo ou não? Não. A pergunta deve ser bem tranquila. Conhece os corintianos aí, deve ser bem tranquilo. Bom, já conhece bem, já está em casa. Nós já estamos no melhor lugar do mundo, então bora começar. Romero, então, ó, vou te dar aqui a primeira plaquinha. Aí você vai tirar... Tira aqui? Isso, essa primeira fitinha aí, para a gente ver a busca mais feita talvez, hein? Pode, pode ver primeiro. Ah. Ah, mostrei para a galera. Cristiano Romero, uma das buscas mais feitas com o nome do Romero. Eu quero saber também o porquê. O porquê do Cristiano Romero? O porquê do Cristiano Romero. É, Romero. Você... Isso foi na sua primeira passagem, né? No Corinthians. Mais ou menos ali em 2018. Eu lembro que teve um jogo contra a Chapecoense, que você faz um gol de cabeça. Foi um jogo... Foi aquele jogo, quase o último jogo meu, da minha primeira passagem. Aí eu estava fazendo muitos gols, né? Teve uma sequência de seis gols em três jogos. Eu lembro. E o Cristiano também estava fazendo, tipo, desse jeito, assim. Uma sequência de muitos gols, assim, mais gols que jogo. Então, os caras começaram a falar Cristiano Romero. Mas vocês sabem que é incomparável, né? É incomparável. O Romero é muito melhor. O quê? É incomparável. É, o Romero é muito melhor. Mas muito melhor, gente. Você, então, nem ligou para essa comparação. Não, não, não. Falta de respeito, mas tudo bem. Gostei. Então, está aprovado. Essa primeira também. Você gosta? Essa aí, tá. Fechou? Vamos ver a segunda agora, né? Vamos para a segunda, Romero. Essa aqui é preocupante, hein? Essa é longa, ó. Essa é longa. Uma perguntona. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Hã? Corinthians. Vamos ver. Um Corinthians. No Corinthians. Um Corinthians. Quem é o melhor amigo do Romero no Corinthians? Eu tenho muitos amigos aqui. Até de... Nós somos jogadores. Também cozinheiros. Mas eu fico mais falando com os caras, os gringos, né? Hoje em dia está o Rodrigo, o Garro, né? Na época estava o Matias, o Babuena também. Então, eu fico mais falando com eles para ensinar o português. Aí você está ensinando ele? Como é que é? Jogador e tradutor também, na vez, né? Fico ensinando ele. Imagina eu ensinando ele. Eu também não falando nada e eles... Então, mas você agora está falando muito bem, Romero. O que aconteceu? Você está... Não sei, não sei. Super desenrolado no português já? Não sei. Será? Muito. Assim, eu estou falando tranquilamente. Nem parece que você é de outro lugar. Será que os caras entendem? Com certeza. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Mas fico mais falando com os gringos aqui. É o melhor amigo. É difícil de falar. Mas será que o Garro hoje é o mais próximo, assim? Você tem mais... O mais próximo é... Até concentro com ele, né? Todo dia falando, mostrando ele como que funciona. Tem alguma história legal, assim, de vocês dois já, nesse tempo? É, ainda não, mas é muito curto, né? Mas aquele... Até falei numa entrevista, aquele jogo que a gente fez contra o Cianorte, né? Ah, que foi fora de casa? Foi no campo deles, né? Aham. No estádio deles. Aí ele falou se a gente... Se era campo neutral, que não era... De alguma carteira. De algum clube. Se era imparcial, a torcida. Um jogo imparcial, assim, onde não tem... E a gente jogou na caça do Cianorte, né? É. E ele não sabia, ele não tinha entendido. Mas como tinha um monte de corinthianos, ele achava que era uma cidade qualquer. Não era o estádio do Cianorte. Aí ele falou, olha, o corinthiano vem aqui lotar um estágio, assim, que não é de ninguém. Aí eu falei, Rodrigo, a gente tá jogando fora de caça contra o Cianorte. É a caça dele. Aí que ele percebeu que a gente tava jogando fora de caça. Ai, meu Deus, tadinho. Ele não tinha pra ter visto ainda. Então, essas coisas que a gente convive todo dia, a gente faz... É muito bom. É muito bom mostrar ele. Ele tá bem adaptado já aqui. Que legal. Dá pra ver que ele tá se sentindo bem, assim, né? Ainda mais se ele tem já essa amizade com você. Mas tem vários, né? A amizade muito velha, né? O Cássio... É, tem uns que já estavam na sua primeira passagem, né? O Marcon, Wagner, Cássio... A gente jogou muito tempo junto, né, pela direita, né? Então, sou um parceiro. Sou muito parceiro. Então, sou um cara muito dado, assim, nesse sentido de falar com todo mundo. Então, não tem problema com ninguém. É, dá pra perceber que você é um dos mais tranquilos, assim, né? Se dá bem com todo mundo. E agora com o Antônio Oliveira, como é que tá o clima? Tá bom entre vocês? O Portuga, você chama ele de Portuga? Tá bom, o Portuga. Eu falo, ele não gosta, mas já mora em Portuga. Não, a gente boa, a gente boa. Além de ser um bom treinador, né? Ele veio pra sumar, né? Ele é bem igual a gente. Ele acha que é jogador ainda. Mas nos treinos ele faz, ele participa também? É, participa, aí a gente brinca, no bobinho, ele fica bem... Quando ele entra no meio, aí a gente demora ele pra sair, porque a gente, né? Ele não quer correr no meio, então a gente joga mais. Mas ele é da hora, é muito gente boa, treinador que entende muito da profissão que ele tem. E também agora tá percebendo o que o Corinthians é, né? Isso que é o mais legal, né? O tamanho do Corinthians. Então ele percebe que aqui é diferente a tudo, né? Isso que é bom. Às vezes vem jogador, treinador que não se adapta ao que o Corinthians, né? A pressão que tem, o tamanho do clube. Então, pra mim, esse aí é o primeiro passo pra você se dar bem aqui no clube. Entender onde tá. Entender onde tá. Que é uma coisa que você entende muito bem, né, Romero? Tem gente que pega no pé, mas tem um jogador que tem garra e que se entrega. É, no pé no pé é normal, né? Isso aí é normal. É normal, né? Pega no pé no caço, imagina, não é a pega do Romero? Imagina, né? Escreve aí, galera, tá? Vamos jogar os 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Ativar o sininho. O quê? Ativar o... O sininho. Sininho. Tá bom? Se você não se inscrever agora, o problema tá em você. O problema é em vocês. É isso aí. Vamos pro terceiro? Gosto que ele faz um suspense. Romero. Romero. Opa, qual o melhor meme do Romero? Essa é boa, Romero. Essa é boa, Romero. Essa é boa, deixa você responder, porque tem um que já é o meu predileto. Qual é o seu? Mas eu acho que você vai falar o mesmo. Não, se eu mesmo é coincidência, né, Marisa? Vamos ver qual é. Que é aquele lado, você nunca confiou em mim, né? Ah, o vídeo, né? Vai tomar no teu c... Esse é um meme? É, é tipo um meme. Você sabe da história verdadeira desses vídeos? Não, você pode me contar. Nunca contei, né? Não. Vou contar aqui, então. Vocês são privilegiados, hein? Olha, verdade. Eu quero te ver se você gravou pra alguém. Foi pra um cara, um amigo do meu amigo, né? Amigo do meu amigo. Que ele tava me criticando muito, né? Tava me criticando muito. Ele tava fazendo gol e tudo mais. Aí eu falei pra ele que ia fazer gol contra... Acho que foi contra São Paulo. Aquele clássico, né? O 6x1. Você fez dois gols. É, eu falei que ia fazer gol contra São Paulo. Aí ele falou, não, você não vai fazer. Você não vai... É clássico, não sei o quê. Eu vou fazer. Eu vou gravar um vídeo pra você depois do jogo. Ah, não acredito. Aí no outro dia, eu encontrei esse amigo meu. Ele falou ontem que você não ia fazer. Eles se encontraram, né? Eles tavam jantando junto. E ele não botou fé, não criticou? Não, não, não. Ele, porra, no jogo ele tava te criticando. Ele falou, você pode mandar um vídeo pra ele? Aí eu falei, é, você que não confiou em mim. Aí eu falei, vai tomar no cu. Eu amei essa história. A primeira coisa que saiu foi essa. E aí ele provavelmente colocou na internet, sei lá, né? Que viralizou na época. Acho que ele colocou na internet e aí já era. Pô, mas que da hora. Isso é legal porque não é só pra ele, mas muitos torcedores, né? Que criticavam. É. E aí depois, mano, você começou a estourar, fazer um monte de gol. Principalmente, né? No passado, na reta final do Brasileirão, quando você ajudou muito o time. Empatando o jogo, virando o jogo. E aí esse meme voltou à tona. Muita gente começou a postar no Twitter. Voltou, né? Em 2017, acho, esse vídeo. É, que surgiu, né? Bastante tempo, é. Mas agora que tá aparecendo esse vídeo aí. Que da hora. Nossa, vamos recriar esse meme? Você pode olhar pra câmera e fazer mais uma vez? Você, que nunca confiou em mim, vai tomar no cu. Caralho! Gênio! Obrigada, Romero. O quarto. É pra vocês que não confiam, hein? Tem um monte que não confia aí. Tem um monte, um monte. Aí depois posta esse vídeo dele. É, tô vindo, tô de novo. O quarto, é. Aham! Melhor zagueiro que Romero enfrentou. Quem te deu mais trabalho, Romero, na marcação ali? Aquele chato. É, aqui tem muito chato, hein? É. Aqui no Brasil. No Brasil. E o Gustavo Gomes é chato. Gustavo Gomes, eu sabia que ele ia falar o Gustavo Gomes. Ele é chato. Porque ele já me conhece, né? Bastante tempo. A gente jogou muito tempo juntos. Então já me conhece. Vocês jogaram juntos no... Não, contra. Contra, tá? No Paraguai jogava no Libertad e eu jogava no Cerro Portenho. E você no Cerro Portenho e ele no Libertad. Aí jogava no... Então ele já me conhece. Fica falando, fica falando. E conheço ele também. Ah, ele fica provocando durante o jogo? Ele, ele, ele... Jura? Mas é normal, né? Já conheço ele, já sei como que é. Mas tem muitos aqui. O Felipe Melo também. Felipe Melo também. Dá trabalho. Chatão, né? Dá trabalho, né? Tem um monte de zagueiros aqui que são chatos. Tem uma boa, né? Mas a gente jogava junto. Bora lá. O quinto, né? É, o quinto. Aqui, ó. Romero salvou o Corinthians? Não. Eu, por quê? É, a pesquisa, Romero. Muita gente pesquisou isso. Não, foi um time, né? Mas você fez sua parte. É, a bola sobrava pra mim aí na hora de fazer o gol, mas time... Ah, é o mirro. Esse aqui, os caras colocam? É. A pergunta ou eles colocam? A pergunta. Desse jeito. Tipo, Romero salvou o Corinthians? É a pergunta ou eles falam afirmando? Pergunta. Romero salvou o Corinthians? Então, sabe. Se vocês perguntam, não. Não, é o... Cara, o ano passado a gente precisava de pontos, né? E eu não tava jogando, né? Fiquei muito tempo sem jogar. Mas na hora de que o Corinthians precisou de mim, ajudei, né? Ajudei fazendo gol, como você falou, empatando o jogo ou definindo o jogo. Foi um momento muito bom pra mim, porque voltei a jogar e fazer gol aqui no Corinthians. De novo. Porque o ano passado não tava fazendo gol. No começo do ano, até a metade do ano não tava conseguindo fazer. É, foi mais ou menos com a chegada do Mano ali, né? Que você começou a ter mais oportunidade. E aí, o bom que foi que o time precisava de gols, de ajuda, né? O time. E comecei a jogar e, graças a Deus, chegaram os gols também, a continuidade que eu tava buscando. Então, foi um momento muito bom pra mim. Não bom pro Corinthians, nem pra nós, né? No geral, porque o Corinthians não pode brigar pra não cair, né? Exatamente. Por isso que eu não falo que eu salvesse, não. Foi o time, né? Todo mundo. É que pro torcedor ali, né? Como torcedora, era Romero. Eu te amo. Muito obrigada por tudo. Você salvou a gente. E tudo bem, porque é um carinho da torcida, né? Acho que é legal você receber isso também, né? Por isso que eu agradeço, né? Agradeço esse carinho. Sempre falo. O torcedor do Corinthians sempre me recebeu bem em 2014, quando eu cheguei aqui. Até agora. Tem um monte de que xinga, né? É, sempre tem. Que xinga, né? De corneteiro. Sempre tem, né? É. O que mais gosto é que o corinthiano percebe que eu deixo tudo em campo. Isso que é bom. Sim. Às vezes você pode fazer gol, não sai uma jogada que você quer, mas atitude não pode faltar aqui. É, isso você mostra muito. E eu mostro isso e a torcida me mostra que eles estão gostando disso, de mim. Que é isso. Se tiver raça, se tiver vontade pra torcida, assim, a gente enxerga bem. Por isso que eu falei que é muito bom você se adaptar ao corinthiano, entender o corinthian e o corinthiano, né? Aqui você não pode faltar altitude, não pode faltar entrega, deixar tudo em campo. Isso aqui é o DNA do Corinthians. Então, o mais importante é isso. O resto vem com tática do treinador. Técnica você aprende e vai rolando. Treinando, adquirindo. Mas aqui no Corinthians é entrega. Olha, que da hora. Muito bom ouvir isso. Então, salve, salve. Salvou, salvou, salvou. E Romero, aproveitando rapidinho, você já passou muitos momentos maravilhosos no Corinthians, né? Se for contar a primeira passagem e a segunda. Teve algum jogo que mais te marcou, assim? Talvez, sei lá, o hat-trick contra o Vasco. Lembra? É. Que foi muito bom também. Teve a final do Paulistão contra a Ponte. Para você, teve algum mais marcante, assim? Esse jogo que você falou foi marcante pelo título que a gente conquistou, né? Contra a Ponte. Foi um momento bom também. Mas o mais marcante foi aquele jogo contra São Paulo. Do 6x1. Do 6x1. Desculpa, São Paulino. Mas tinha que falar. Mas esse jogo foi importante para mim, para minha carreira aqui, porque eu não estava conseguindo jogar. E foi na resta final do Campeonato Brasileiro. A gente comemorando um título, em 2015, onde não tive muita oportunidade de jogar como titular. Mas esse jogo aí, em especial, foi um jogo onde o Tite falou para mim que ia jogar e que era a hora de mostrar minha qualidade dentro do elenco. Ai, que legal. Ele falou o quê? Eu ia jogar, que a gente foi, acho que a gente foi campeão uma quarta-feira contra o Vasco. No domingo, era o jogo contra o São Paulo. E aí, jogou o time reserva. A maioria, time reserva. Porque a gente comemorou, né? Na quarta. Sim. O titular estava destruído. Aí botou só as reservas ali. É. E eu aproveitei esse jogo. Aí, a gente foi de férias. A gente terminou o campeonato. E na volta, em 2016, já voltou totalmente diferente com o Tite. Ele já era mais considerado. Eu já até voltei de titular. Sim. Ele já me colocou de titular em 2016. Foi talvez um divisor de águas ali, né? Então, foi importante para a minha carreira aqui no Corinthians. E esse jogo aí. Então, por isso que sempre lembrei desse jogo aí. Porque foi uma goleada histórica. E fiz dois gols e também ajudei o time a ganhar, né? Então, foi um momento bom e um momento importante aqui no Corinthians também. No Corinthians e para a sua carreira, com certeza, Romeiros. Foi esse divisor de águas aí. É. E o corinthiano gosta dessa história, né? Lembra muitas coisas desse jogo, né? Vamos para a próxima, então? Bora lá. Por enquanto, ainda está tranquilinho, né, Romeiros? É tranquilo. É. Só do mesmo que não. Algum jogador. Vamos ver. Romeiros já brigou com algum jogador? E aí, Romeiro? O programa termina hoje? Eu vou colocar um monte de nome aqui. Mas pode falar, a gente tem tempo. Tem tempo? É, tem tempo. Não, vários, né? Os principais ali. Vários. 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 É. Mas no campo aí. É. Fora nunca. Fora jamais. Fora nunca. De treta, você nunca foi muito de brigar, assim, arrumar confusão? Não, não. Só mais provocadinho. É. Me transformo aqui dentro do campo. Só. Fora dele, eu sou bem tranquilo. Mas aí, querendo ganhar o jogo, na empolgação, aí você começa, na adrenalina que você tem dentro do jogo, aí a gente começa a brigar um pouquinho com os adversários, né? É normal. Mas tem com que ser mais... Contra Santos. Santos, tá? Lembra? Que eu já me... Não, não posso falar. Não, pode falar. Pode, 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 pode. Aqui depende de tudo. Foi uma entrevista depois do jogo, né? Aham. Que até deu uma polêmica aí, não adianta falar muito isso. Mas os caras entenderam errado. Falei da instituição, do time. Claro, sim. Falei do jogo. Total. Olha como eles estão comemorando esse empate. Esse empate. Aham. Específico. Específico. Esse jogo, esse empate. Tá bom? Só esse jogo aí. Tá. Não, era do tamanho do clube. Do tamanho total. Todo mundo sabe. O tamanho. O tamanho. É bom, né? É bom. É bom. Eu não aguento o mesmo. Isso é muito engraçado. É, mas é... Contra o São Paulo, naquele jogo que a gente estava falando também. Teve um desentendimento ali, não teve? Com o lateral, né? Com o Reinaldo. Com o Reinaldo, é. Depois teve um jogo contra o Grêmio também. Que vocês deram uma estranhadinha ali. Mas tudo dentro de campo. Uma briga histórica, é. Briga histórica. Histórica. Mas é dentro de campo aí, sempre, né? Sim. Com o Felipe Melo também. Tem sempre. Clássico sempre tem briga. Sempre tem. Tá ali dentro, não tem como... Ganhar, né? Não dá pra perder esse jogo aí. Mas é dentro do jogo. Normal. Tá. Ó, perguntaram isso aqui, Romero. Não conheço ninguém. Quais famosos Romero conhece? Famosos? É. Meus companheiros aqui são muito famosos, né? Muito bom. É, são. Os companheiros são famosos. Mas alguém de fora, assim, tipo... Qual que é o seu contato mais famoso do WhatsApp? Daqui do Brasil? É. Daqui não tenho contato assim, famoso, famoso. Não. Mas... Gostaria de conhecer vários. É. Cantor. Você gosta do quê? De ouvir o quê? Sertanejo. Sertanejo? Óbvio! Sertanejo. Fala um bom aí que você gosta. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. E você? Esse é antigo, mas é bom também. Mas um cantor assim, você não conhece mesmo? Não. Não, não, não. Não. Então é só... Manda mensagem aí, cantor famoso. Próxima. Vamos ver. Romero é ídolo do Corinthians? Hum... Tenho minha dúvida. Quem que perguntou isso? Isso... É, muita gente. Tá lá na busca. Da internet. Eles perguntaram ou eles afirmaram? Afirmaram, acho. Ah, é. Se pá, afirmaram. Afirmaram. É. Bom, se você tá falando que é afirmação... É. Então você concorda. Cara, ídolo... O que você chama de ídolo? Ídolo é quando a gente cria uma identificação muito grande, entendeu? Quando... Com o clube. Com o clube. E com os torcedores também. E que traz muitas alegrias pra gente. E a gente cria essa identificação... Você me considera ídolo, então? Eu considero Romero. Eu considero Romero ídolo. Só ídolo. Então, tudo bem? Só ídolo. Só ídolo do Corinthians, então. Isso. Pessoal que considera, todo mundo? Cara que não considera também vai... Mentira, mentira. É tipo isso? É o mood. Bom, então, com certeza... Tem autoestima, né? Autoestima. É, falar que sim, né? E você tem uma boa autoestima. Sim. Eu tenho. Sempre pra frente, sempre. E desconfiante, sabe que ajuda o time. Tem o carinho da torcida. E isso é ídolo. Não tem como fugir. Já é, Romero. Já é. Você sai agora que você não sai. Então fica pra história do Corinthians. Já tá na história, entendeu? Já marcou. Porque essa pergunta é mais pro torcedor que pra mim, né? É. Mas às vezes você pode se considerar, assim. Se eu tiver autoestima muito talentosa. Mas é tipo assim. Quando você tá aqui no dia a dia do Corinthians, aqui, você vive momentos bons e momentos ruins. Então você fica nesse... Sabe? Não sabe o quê? Até acho o Cássio, não sei se ele se considera... Não sei se ele se considera ídolo. É. Pra mim, ele é o ídolo máximo. Se você perguntar pra ele, talvez ele não fale... É o ídolo máximo do clube. É. Pra mim também. Da história. Tá no top 3 pra mim. Não sei quem, mas é... Top 3. Ele tá pra mim, no primeiro, né? É. Cássio, Marcelinho em carioca e Sócrates. É. Por enquanto. Se for pensar na história inteira, né? Desde o comecinho ali. É. É, boa. É, gostou? Gostou, gostei, gostei. Do meu top 3? Boa. Romero, o quarto. Romero, o quarto? É. Sabia o que você ia falar. Não, você tá ali no top 5. Não, eu tirei só pra agradar. Eu já conheço. Só pra agradar. Não, tá, Romero. Você tá a cada dia construindo mais corretos. Você já é o quinto maior artilheiro do século. É, do século. Mas a história tem em 1910, a história, né? É. Do século não apagou. É, mas é legal já. É legal já. Pô, já é uma baita marca. Oxe. Aqui, ó. Próximo. Romero jogaria na seleção brasileira? Essa pergunta aí, como que é? Tipo, você escolheria o Brasil ou como que é? Então, essa foi a pergunta feita ali. Se você toparia jogar... É, se você teria... Não, espaço nunca. Se você toparia, se teria espaço também. Espaço é difícil, né? Pô, um monte de jogadores jogando aí. Ah, não sei não. Na minha posição. Nunca não. Você gosta do Corinthians mesmo e de mim, né? Por isso que eu tô com muita moral comigo. É, você tá com muita moral. Mas tem que ser realista também. Beleza mesmo. Mas não porque você tá na seleção do Paraguai muito bem. E é isso? Tô bem, tranquilo. Fechou. Ótimo. Outro, outro, outro. Quem é melhor, Oscar Romero ou Ángel Romero? E aí? Quem é o verdadeiro Romero? Então, é diferente a característica. Ele é mais meia. Sou mais atacante. Se é por gol, eu tenho mais gol que ele. Sim. Se é por assistência, ele tem mais assistência que eu. Então, depende do gosto da pessoa. É, depende do gosto da pessoa. Ele jogou na seleção e eu joguei na seleção também. Sim. Ele fez uma carreira muito boa. E você também. Fiz uma carreira muito boa aqui no Corinthians. E eu lembro que vocês dois falavam antes que queriam jogar no Corinthians, né? Que era o sonho de jogar no Corinthians. Então, sou melhor porque... Você é melhor. Sou melhor. Temos o verdadeiro Romero. Desculpa, Oscar, mas que tal? O Romero verdadeiro. O pai é imbatível. O pai esquece. Não jogou nunca time grande. Só... O Corinthians não jogou, né? Exatamente. Então, pronto. Você ganhou a disputa. Aqui. Qual comida preferida do Romero? Isso eu quero saber. Se é uma comida paraguaia ou se é uma brasileira. São duas comidas que eu gosto muito. Que são da minha mulher e outra da minha mãe. Nhoques. Conhece? Nhoques? Sim. Nhoques. Você fala nhoques? Isso. Nhoques. Conhece. Como fala? Nhoque. Sem o S no final, mas... Mas só comer um? São vários nhoques. Ah! Hã? Nhoque é um. Se você colocar dez, é nhoques. Caramba, Dona. Eu não esperava isso. Mandou bem. Conhece. Muito obrigada. Não, sério, sério. Tá. Da minha mulher, que ela faz muito bom. É? É, tem que provar. Muito bom. Que delícia. Do quê? De frango, de carne. Ah, que delícia. Tá. E a milanês. Hum! Milanês é da minha mãe. Ah, que delícia. É muito bom. Sua mãe, qual que é o nome da sua mãe? Maria Lucia. Maria Lucia. Que delícia. Que delícia. Que era a receita. Ela tem um segredinho, né? Manda aí, mãe, pra ela. Isso, manda pra mim. Maria Lucia, muito obrigada. Aqui, próximo. Romero torce pra quem no Paraguai? Ah, esse aí é... Muito fácil. Serro Porteio. Serro Porteio, seu primeiro clube. Primeiro clube, me iniciei lá. Fiz na base lá, né? Iniciei no Boca Juniors. Uhum. Na sub-15. Aí fui pra sub-16 lá. E já fiz minha carreira lá no Serro Porteio. Perfeito. E desde pequeno, fui do Paraguai, né? Porque aqui sou do Corinthians. Mas você acompanha ainda um pouquinho? Acompanho, sempre. Sempre, sempre assisto o jogo e acompanho o clube. Boa. Só contra o Corinthians não dá pra torcer. Até jogamos em 2016, acho que foi. Jogamos contra. Joguei contra ele. E aí? Como é que foi? Foi difícil? A gente perdeu lá no Paraguai e ganhamos aqui. E os dois classificamos. Era na fase de grupo. Que não era Matamata, né? A gente tava no mesmo grupo. E classificou os Corinthians. Serro Porteio. Ah, e foi bom pra você. Você não atrapalhou nenhum. Não atrapalhei, também. Não joguei, também. Mas perfeito. Não joguei, joguei. Jogou, jogou, jogou. Mas foi o único encontro, né? É, único. Agora aqui, penúltima pergunta. Romero já participou de reality show? Gente, quem perguntou isso, né? Pelo amor de Deus, só pesquisa aí. Ele nunca participou. Não, nem quero. Mas você nem quer? Eu não acredito que você participaria do Big Brother. Ou, sei lá, a Fazenda. Sou muito tímida. É? Ah, não parece muito tímido. Não parece? Não. Acho que você tá desenrolando já. Mas pra isso aí, tem que ter muita coragem de morar nessa casa aí. É. É difícil, né? Você ia ser mais brigão ali ou mais quietinho? Mais quietinho, olhando todo mundo assim, o que tá acontecendo. Só analisando aqui. Só analisando aí, só isso assim. Tá. Você não ia arrumar treta? Não, não, não. E eu ia mandar fazer isso. Entendi. Só por trás, assim. Você ia ter o seu grupinho ali, você faz isso, você faz isso. É. Entendi, bom. O chefe do... O chefe da quadrilha. Próxima aqui, a última. Deixa eu você tirar? Tá. A última. Pra fechar. Romero de novo. Opa. Favorita? Música. Qual música favorita do Romero? Então, sertanejo, certeza. Sertanejo, mas aí você tem que falar agora a sua música favorita. Aquilo que eu posso ter, né? Qual? No Instagram. Do... Esse que eu tô gostando, eu gosto de vários, né? Aham. Tá, você é bem eclético, então. Tudo, tudo, tudo. Não sabia que você era entendido de música, sertanejo. Eu gosto, eu gosto de sertanejo. Muito legal. Reggaetão também, mas aqui não... Ah, reggaetão é legal. É, reggaetão é difícil. Bad Bunny. E você sai assim, às vezes, pra curtir um reggaetão, um sertanejo? Não, eu gosto de um show, em show, assim. Shows de sertanejo, assim. Quando tem aqui, eu vou direto. Entendi. Você sabe fazer aquele negocinho? Eu faço aqui. Mas é... Assiste baladas, não gosto. Nunca saí. É? Você é mais caseiro? Mais caseiro, restaurante, show, assim. Ah, gostoso também. Estandar, gosto muito. É? É. Boa, aí, ó. Tem um aí? Pode convidar o Romero para os estandarados. Mandar convite, né? Pessoal aí, Rafael Portugal, tem um pessoalzinho legal aí. Tiago, tem um, não tem. Tiago Ventura, né? Tem um palmeirense, né? Palmeirense. Pois é, eu não gosto tanto, muito dele, mas é... As piadinhas dele são boas. São boas, são boas. Bom, Romero, nossa, eu amei o nosso papo. Muito obrigada. Sério, eu nem sei como agradecer, eu tô muito feliz mesmo. Não, eu tinha que agradecer, né? Passei um tempinho aqui, muito bom. Sim. Você gostou? Gostei, gostei, gostei. Tá aprovado. Romero, muito obrigada, viu? Valeu demais pela sua atenção. Tamo junto demais. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora. Vamos bater 10 milhões de inscritos. Valeu demais, tamo junto. Um beijo.